Programa Auto Mais, um oferecimento mais de Jaguar Land Rover. Siga seus instintos e venha para o lugar certo. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com um DNA da aventura. Olá, está na hora de acelerar. O Auto Mais começa agora, aqui na TVR. Feliz 2017! Para abrir bem o novo ano, temos um programa especial para repassar um tema forte de 2016. Eficiência energética e mobilidade. Sim, a cada dia surgem novas e interessantes alternativas de transporte. E também, já podemos andar com carros muito mais econômicos. O Auto Mais está só começando! Como você já viu aqui, o Ford Fusion 2017 acabou de ser apresentado no Brasil, mas ainda faltava uma versão, a Hybrid. Pois ela está chegando agora e ainda mais amiga do meio ambiente. O Fusion Hybrid recebeu a mesma atualização visual e de conteúdo da nova linha, inclusive as modernas tecnologias. Isso vale para o assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres, piloto automático adaptativo com stop and go, sistema de estacionamento automático de segunda geração e também o SYNC 3, recente atualização da central multimídia com tela de 8 polegadas e acesso ao Apple CarPlay e Android Auto. Mas como o foco principal é a eficiência energética, vale a atenção para os números de autonomia do novo Fusion Hybrid. Segundo o Inmetro, agora ele faz a média de 16,8 km por litro na cidade e 15,1 km por litro na estrada. Ou seja, seu consumo de combustível é menor do que a maioria dos carros compactos. Como tem tanque de combustível com capacidade para 52,7 litros, garante autonomia para rodar quase 900 km sem parada para abastecimento. O Fusion Hybrid utiliza um motor 2.0 de ciclo Atkinson, movido a gasolina, e outro elétrico alimentado por bateria de íons de lítio recarregável, com garantia de 8 anos de fábrica. A transmissão é automática do tipo CVT, de relações continuamente variáveis, com o novo botão geratório e-shifter. Ela gerencia os dois motores, que juntos garantem 190 cavalos de potência. O Fusion Hybrid tem muitos recursos para ajudar o motorista a dirigir de modo mais eficiente. Nas duas telas do painel de instrumentos, por exemplo, é possível escolher diferentes informações, inclusive a que faz surgir folhas à medida que a condução é mais econômica. No Brasil, desde 2010, o Fusion Hybrid agora também quer aumentar seu interesse entre os fãs de carros da categoria Premium, tanto pelo nível de tecnologia e conforto, como pela força que entrega. Mas, claro, com este adicional. Aqui, o motorista pode guiar com a consciência bem mais tranquila, já que o Fusion Hybrid tem, sim, consumo de carro popular. Uma pena, o preço ainda ser bastante restritivo. Os tempos são de crise, mas ainda assim, importantes apostas estão sendo mantidas. Agora foi a vez do grupo PSA que confirmou o seu novo motor flex e que chega como o mais econômico do Brasil. Comemorando 15 anos de sua fábrica brasileira na cidade de Porto Real, no Rio, e o primeiro ano de lucro da história do grupo na América Latina, a PSA confirmou nesta semana outra aposta para o Brasil. Nós tivemos dois, três anos de um trabalho muito intenso para tornar rentável o grupo na região da América Latina. Isso foi conseguido em 2015. O grupo PSA é rentável, com dois anos de antecipação face ao nosso programa. E este motor, ou o facto de ele hoje estar a ser anunciado, comunicado e lançado, significa que nós, nesse trabalho que tivemos durante esses anos difíceis, não descurámos o futuro. Mas é claro que os números do mercado brasileiro não entraram na contabilidade desse período. Se não, certamente, a história seria outra. De qualquer forma, a PSA confirma mais investimento e se alinha aos concorrentes ao oferecer um moderno motor de três cilindros da nova família Puritec. O novo 1.2 Flex é aspirado e utiliza boa parte da receita que temos visto nos novos e eficientes motores. Além de mais leve por ser menor, tem duplo comando variável de válvulas, correia banhada em óleo, duplo sistema de arrefecimento para o bloco e cabeçote, entre outros. O resultado são ótimos números de consumo e emissões. O modelo escolhido para estrear esse 1.2 Flex no Brasil foi o Peugeot 208. Aliás, o motor é uma das atrações do novo 208 2017, que chega no próximo mês de maio. Com 90 cavalos de potência e 13 quilos de torque com etanol, já tem o título de mais econômico do Brasil, de acordo com o Inmetro. Com média de 16,9 quilômetros por litro, com gasolina na estrada. Por enquanto, por questão de custos, o Puritec 1.2 vem importado da França. Mas a tendência natural é ganhar fabricação nacional. Só depende da reação do mercado e do respectivo sucesso dele e dos carros do grupo PSA. O que eu acredito é que hoje, num cenário difícil, num cenário muito concorrencial, onde os negócios são todos muito discutidos, o facto de termos um motor de última geração disponível no mercado, num produto de última modernidade, vai convencer os consumidores, aqueles que restam, aqueles que ainda querem comprar veículo neste ano complicado, a comprarem, obviamente, um carro do grupo em vez de comprarem um carro da concorrência. Que tal ver um hatchback médio, que tem uma legião de fãs no Brasil, equipado com o motor mais queridinho do momento? A Volkswagen fez essa mistura. Veja o resultado. O motor 1.0 de 3 cilindros está deixando de ser exclusividade dos compactos também no Brasil. E o tradicional médio Golf é o primeiro a entrar nesta onda. Veja o resultado. Depois de muita especulação, a Volkswagen realmente colocou seu motor TSI 1.0 de 3 cilindros turbo na linha Golf. O que poderia ser estranho. Vai ajudar a dar uma boa movimentada no segmento. Agora, ele é o primeiro hatch médio a rodar com o motor 1000 por aqui. E com mais outra exclusividade. Só o 1.0 Turbo Flex da Volks é produzido no Brasil. São 125 cavalos de potência, com um bom torque de 20,4 kgfm, disponível já a partir das 2.000 rotações. O que o coloca à frente até do 1.6 que já era oferecido no Golf. Mas para colocar o motor do compacto Up no Golf, foram necessárias algumas alterações. Além de ficar mais forte, foi aprimorado também nos critérios de eficiência energética. Ou seja, melhorou os números de consumo e de emissões. De acordo com dados oficiais, o Golf 1.0 TSI faz 11,9 km por litro na cidade e mais de 14 km por litro na estrada com gasolina no tanque. Outro ponto que merece atenção é que como a elevação de potência gera mais calor, a engenharia precisou utilizar materiais e processos específicos para aumentar a resistência térmica e estrutural. O novo turbo compressor também ficou mais leve e compacto, produzido em liga de aço. E o sistema de injeção direta tem um sensor de etanol que amplia a precisão na leitura da mistura para auxiliar na partida fria. Outra exclusividade é a transmissão, que no Golf Comfort Line 1.0 TSI é sempre manual de seis marchas. A nova versão começa a ser vendida neste mês por R$ 74.900, mas com todos os opcionais, olha só, pode passar dos R$ 90.000. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais, é aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo, é só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br O Auto Mais Especial faz uma rápida pausa, mas fique aí que ainda temos muito mais! Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 011-99363-4889 A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Arena Show Car. Arena completa para eventos de arrancada. Drift. Encontro de carros e motos. Arena Show Car. Oferecimento Demarque Blocos. Acelerando seu projeto com segurança e economia. MP Retífica. Motores nacionais e importados. Apoio. Programa Auto Mais. E TVR. A emissora que mais cresce na região. A emissora que mais cresce na região. A emissora. O futuro chegou, bien lindo. Sportage. O futuro chegou, bien lindo. Sportage. Estamos de volta com o Auto Mais Especial aqui na TVR. Em busca de uma opção de transporte mais sustentável e que pese menos no bolso? Então dá uma conferida nesta novidade. A primeira vista parece uma bicicleta. Chegando mais perto um pouquinho parece uma scooter. Mas não é nem uma coisa nem outra. É o Surfer. É um patinete elétrico que promete revolucionar a vida nas grandes cidades. Dá uma olhada. Tem muita gente apostando em meios de transporte alternativos para intercalar com o uso do carro no dia a dia. Mas essa novidade aqui é um pouco diferente do que temos visto. Não está faltando pedal não. A proposta é mesmo de um patinete. O projeto da Surfer, na verdade, é um sonho antigo de adolescente e eu me reencontrei com um amigo meu de escola. Muitos anos depois a gente resolveu conversar um pouco e acabamos tirando essa ideia do papel. A ideia era ter um produto descolado, fácil de usar, fácil de manter e com bom custo-benefício. Os idealizadores viram que a lacuna entre a bicicleta elétrica e a scooter era uma boa oportunidade para criar um novo nicho. O conceito original era a gente fazer um veículo que pudesse ser usado nos nossos meios urbanos, que pegasse um pouco essa carona das ciclovias que começam a surgir, mas que ainda não estão em todos os lugares, mas que ainda assim ele agregasse segurança, custo-benefício e tivesse um valor agregado, né? Um design, uma inovação eletrônica, alguma coisa nesse sentido. O quadro lembra o da bicicleta, mas na verdade foi desenhado para o produto. Já componentes como rodas e suspensão foram sim herdadas das bikes. E o motivo é simples, facilidade de reparo e manutenção, já que as peças podem ser encontradas em qualquer bicicletaria. A Surfer, o que que é? Na verdade ela é um produto híbrido, né? Que ela pega algumas características de uma bicicleta e pega também algumas características de uma pequena moto e também de um patinete. O visual limpo também tem seu porquê. Dá para personalizar o brinquedo e deixar com um toque pessoal. Conta com freios a disco mecânicos e o motor elétrico, que é bem silencioso, fica posicionado na roda traseira e trabalha em dois modos diferentes. O primeiro atinge 25 km por hora, que é a velocidade máxima permitida nas ciclovias. Já no modo potência, ele chega até os 45 km por hora. A autonomia varia entre 30 e 40 km de acordo com o tipo de bateria escolhida. E o custo desse upgrade é de 300 reais. Mas se a ideia é colocar ainda mais pimenta na receita, dá para negociar a personalização com baterias especiais, que podem garantir até 120 km de autonomia. O carregamento é feito em qualquer tomada a 110 ou 220 volts. A surfer acompanha um carregador, você simplesmente coloca na tomada, qualquer tomada de casa, e o outro fio você coloca na bateria e espera carregar. Colocamos o patinete para circular em uma área bem movimentada de São Paulo e olha só como ele chamou a atenção. Eu achei muito legal. Deve ser uma facilidade imensa, né? Eu uso bicicleta todos os dias para ir para a faculdade e voltar. Então, acho que isso, para mim, pelo menos, individualmente ia ser perfeito, assim, para o dia a dia, né? Achei bem legal. Eu ando de bairro todo dia, assim, e achei uma alternativa bem legal, porque tem muita gente que mora em um lugar que tem muito morro, ou que não pode chegar muito, não tem lugar para tomar banho no trabalho. E é uma alternativa muito legal. Ainda mais em São Paulo, né? Que é uma cidade completamente caótica. Eu com certeza teria um desse, ele é muito bom, tipo, dá para andar na ciclovia, dá para andar na rua, é uma coisa que quebraria muito galho. A produção acontece por meio de uma campanha de financiamento coletivo, apesar de não ser tão popular por aqui, como já acontece nos Estados Unidos e Europa, para lançar projetos inovadores. A campanha deu certo nesse caso. Prevista para durar dois meses, alcançou 90% da arrecadação logo na primeira semana. Curtiu a novidade? Já está à venda por R$ 5.690,00, por enquanto apenas pelo site. Definitivamente o mundo dos carros mil está mudado. Pode esquecer aquela fama de motor econômico, mas que perde o fôlego na primeira subida. Tem mais novidade boa chegando. O mundo dos carros com motor 1.0 está muito melhor agora. O mais recente e interessante exemplo vem da Ford, com o New Fiesta equipado com o 1.0 EcoBoost. Motor pequeno, mas com força de modelo grande. Como já era esperado, a grande notícia sobre a linha 2017 do Ford New Fiesta é a novíssima versão equipada com o motor 1.0 EcoBoost de três cilindros. Movido exclusivamente a gasolina, esse é mais um interessante caso de motor pequeno, mas que é forte e econômico. Para garantir essas características, tem turbo, injeção direta e duplo comando variável de válvulas, para dar três importantes referências. E ponto positivo, ele é bom de retomada de verdade, pois entrega 90% do torque em rotação bem baixa, já aos 1.500 RPM. O 1.0 EcoBoost faz parte de uma família global de motores da Ford e que tem versões maiores, inclusive dois poderosos V6, um 2.7 e outro 3.5. No Brasil, o primeiro da família a chegar foi o 2.0 EcoBoost do Fusion. Só que agora falamos de um modelo mais acessível, mas que fique bem claro. Isso se comparado com o Fusion, pois o novo motor, neste momento, é uma exclusividade da também nova versão, Titanium Plus 1.0, ou seja, é a mais cara da linha. Isso mesmo, falamos de um carro 1.0 que custa mais de 70 mil reais. Outra prova de que o bom e velho carro 1000 está bem diferente. Segundo a Ford, isso acontece porque, primeiro, esse novo motor vem importado da Romênia. E segundo, um ponto discutível, é porque o new Fiesta 1.0 EcoBoost entra na faixa dos compactos premium, com nível superior de sofisticação e equipamentos de segurança. Exemplos, tem sete airbags, controles eletrônicos de estabilidade e tração, sistema de partida por botão, sensor de chuva, entre outros. Já a transmissão que acompanha o novo 1.0 é sempre a de dupla embreagem de seis velocidades, já conhecida da Ford. Por hora, nada de câmbio manual. E com a chegada desta nova versão 1.0 EcoBoost, sai de cena o motor Sigma 1.5 Flex. Portanto, a partir de agora, o new Fiesta segue oferecendo as versões com motor 1.6 Flex, que podem ser equipadas com transmissão manual de cinco velocidades ou a automatizada de dupla embreagem. O preço começa numa faixa interessante, a partir de R$ 51.990, mas a novidade boa mesmo ainda vai ficar sendo exclusividade de um grupo mais seleto. Não tem jeito. Sim, ir a um salão do automóvel é como dar uma espiadinha no futuro. Afinal, muita coisa pode virar realidade. Mas sempre tem novidade que já chega com tudo, como essa que apareceu em Genebra neste ano. A Audi chegou com apetite na última edição da Mostra Suíça e foi logo abocanhando o título de pioneirismo em inovação tecnológica. Estou falando de motor, no caso, do primeiro turbo elétrico do mundo. Dá uma olhada. O nome é longo, então preste bastante atenção. SQ7 4.0 TDI V8. É, tem tanta letra e número que parece até complicado. Mas a verdade é que ele chegou justamente para descomplicar. Por quê? O terceiro SUV da marca a receber um versão S, o SQ7 traz sob o Capon V8 movido a diesel biturbo e com um importante e inovador item adicional, um compressor elétrico. Isso mesmo, o SQ7 estreia o primeiro compressor elétrico do mundo e que trabalha em conjunto com os turbos convencionais do V8. Em poucas palavras, o compressor elétrico batizado de EPC foi desenvolvido para dar adeus àquele tradicional delay, sentido dos turbocompressores convencionais. O EPC é acionado por um subsistema elétrico compacto, montado na parte inferior do compartimento de bagagem. Ele faz com que o compressor gire muito mais rápido e, assim, o V8 diesel pode entregar imediatamente toda a sua potência. Uma grande vantagem, principalmente em arrancadas. O novo motor trabalha em sintonia com o câmbio automático de 8 velocidades. E, para completar o conjunto, o SQ7 utiliza a conhecida tração integral 4, que tem diferencial autoblocante central como o coração do sistema e interage de maneira precisa com o sistema de controle da suspensão. E como não basta só investir no que é, digamos, invisível aos olhos, o visual do SQ7 dá uma ideia do que está sob o capô. Robusto e com traços que seguem a linha dos veículos com S no nome, o modelo traz rodas de 20 polegadas, spoilers, para-choque e detalhes na grade exclusivos. A cabine acomoda até 7 pessoas, ou seja, não falta espaço para levar toda a família, mas com muita potência, claro. Só nos resta esperar que um dia ele venha para o Brasil. O Auto Mais especial de hoje fica por aqui. Mas você já sabe, pode seguir curtindo outras notícias e vídeos exclusivos produzidos pela equipe do Auto Mais. Faça agora sua inscrição em nosso canal no YouTube, Auto Mais Oficial. E acesse também o nosso site, automaistv.com.br. Agora, aproveite e confira o que teremos no próximo programa especial. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Programa Auto Mais, um oferecimento mais de Jaguar Land Rover. Siga seus instintos e venha para o lugar certo. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. E o tempo fica a vida. O que é isso?